Coloca, Sofia. Onde que coloca as cores? Fala rosa, rosa, verde, coloca o verde. Isso, Sofia. Azul. Azul, Sofia. Tá difícil? Tá não. Tirou? Vai tirar tudo de novo? Meu Deus. Sofia, você tá bebendo água daí, Sofia. Sofia. Coloca as cores. Deixa eu ver as cores. Mostra pra vovó. Então conta aí. Um. Pega lá e conta. Um. Cadê? Ó lá, ó. Tem uma baleinha lá. Deixa eu ver. Conta pra vovó ver. Um. O que é isso? Ah, o coqueiro, é? Você ganhou esse brinquedo novo do papai? Ganhou, Sofia? Ganhou. É? Você tá brincando? Esse aí não sai, não. Não. Coloca lá as cores. Azul. Põe aí mais cores. Não quer, não? Ah, foi água no seu olho. Molha o cabelo. Deixa eu ver. Sofia, o que é isso? Sofia, o que é que você tá fazendo? Hã? Hã? Pode beber essa água, Sofia? Não. Não. Não? Não. Hum. Então dá bye bye aqui pro pessoal. Bye bye. Manda beijo.